O que é que é? A minha marca que garantiu foi o... Pode ter a grande vida daquelas pontas. Pense. 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 Que hora que é? Pense. Ah, sei lá. De time. Nossa. Pense. 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 Arrubadinha. Arrubado onde? Não, mas engraçado. Aliás, o resultado da SBO lá. Fumo de mei. Aí o primeiro posto, já o do Bahá. Sempre falei que a meia arrubadinha. A meia mó oculta. Ninguém falava dela. Ae time! Ae time! Ae time! Boa!